O artigo epidemiológico que a nossa equipe escolheu foi um estudo disponibilizado online em 14 de janeiro de 2016, ou seja, ainda nesse ano, no site direct, que é uma plataforma online que permite o acesso de vários artigos em texto completo escrito pelos mais renomados autores do cenário científico. Ele foi publicado ainda nesse ano, em março, na revista Preventive Veterinary Medicine, no volume 125, podendo ser encontrado nas páginas 88 e 89. Com título em português, um estudo transversal de 329 fazendas na Inglaterra para identificar fatores de risco para machete clínica em ouvintes. Nos estudos transversais, todas as medições são feitas num único momento, por isso que eles são apropriados para descrever características das populações, no que diz respeito a determinadas variáveis, nesse caso a machete, e as suas correlações e os seus padrões de distribuição. O estudo teve como objetivo estimar a taxa de incidência, número de casos sobre a população da machete clínica em ouvintes e identificar os fatores de risco em ovelhas em período de aleitamento, podendo assim gerar hipóteses para estudos futuros, sabendo que a machete é uma inflamação da glútea mamária, tipicamente causada por infecções bacterianas. As consequências da sua ocorrência em ovelhas em período de aleitamento são sinais de inflamação em período de aleitamento, são sinais de inflamação local ou sistêmica, perda de apetite e indisposição. Isso tudo foi perceptível em massas intramamárias, geralmente na fase de lactação ou antes do acasalamento. A realização do estudo foi realizada através de um envio para 999 criadores de ovelha de um questionário. Eles foram selecionados aleatoriamente e o questionário foi feito para recolher dados que possuem relavados à incidência de machete clínica e do rebanho referente ao ano de 2009. Dos 999 criadores selecionados, apenas 329 forneceram guardas válidas, apontando que o índice de machete clínica médio do rebanho foi de 1,2 em ovelhas para cada 100 por ano. A população do estudo foi tida como base do CINSO de 2013 o número de exploração de ovelhos na Inglaterra. Foi de 45.801. Com base nesse número, uma amostra de 315 rebanhos foi exigida. 75% dos rebanhos apresentaram pelo menos um caso de machete clínica. Para a confecção do questionário, foi feito o projeto do questionário, onde utilizou-se literaturas veterinárias especializadas para projetar questionários com 114 perguntas, baseadas na fazenda, no rebanho, saúde da glândula mamária, nutrição e habitação. Além de perguntar se os agricultores detectaram se determinados campos eram ricos para machete e se o agricultor tinha mudado a gestão no período de 2008 e 2009. e as opiniões dos agricultores sobre as causas da machete e ações preventivas. 144 variáveis foram utilizadas para avaliar a gestão a partir de oito semanas antes do parto, durante a lactação. Os agricultores conseguiram ovelhas que viviam dentro de casa ou ao ar livre. Ou, consequência, seis modelos separados eram necessários. No modelo 1, incluiu todos os entrevistados e coberto informações gerais sobre a fazenda, rebanho, parto, machete, gestão da saúde e nutrição. No modelo 2, rebanhos alojados em cedeiros de até oito semanas antes do parto para a aparição. No modelo 3, incluídos rebanhos alojados durante o parto e no modelo 4, tivemos incluídos rebanhos alojados após a aparição. Já no modelo 5, incluiu rebanhos ao ar livre durante o parto e no modelo 6, incluídos rebanhos ao ar livre após a aparição. Como estudo, pode se compreender que 14,3% dos fazendeiros analisados não tinham machete nas fazendas. A incidência machete clínica foi presente em 1,98% das ovelhas alojadas e em 0,85% e 87% nas ovelhas ao ar livre. Pode-se perceber surdos com até de 2 a 4 semanas pós-parto, 50% machete não-lactantes. A porcentagem média de ovelhas por bando com formação de útero foi de 1,3%, sendo significativamente associada positivamente com a machete clínica. Então, a taxa de incidência do rebanho médio de machete clínica foi de 1,2% para cada 100 ovelhas. Essas ovelhas das 329 foram selecionadas aleatoriamente. Então, a gente pode entender que para cada 100 ovelhas, 1,2% são casos novos. Os possíveis fatores de risco que a gente pôde perceber foi a infusão da conformação do útero e a criação de cordeiros de várias formas. Separado, junto, junto e separado, em locais abertos, locais fechados. Então, essa gestão de interiores, durante e após a aparição, foi associada ao maior risco da incidência de machete clínica. No entanto, a aparição interior apareceu para proteger as ovelhas com maior revestimento. Ou seja, as ovelhas que parem dentro de casa, elas têm maior controle na taxa de incidência da machete. Nem todos os agricultores fizeram isso, ou seja, nem todos os agricultores colocaram as ovelhas para aparição dentro de casa. E o controle de útero, ele rapidamente foi feito, após as cinco semanas de lactação. Alguns dos fatores de risco identificados no estudo atual foram identificados anteriormente. Já tinham sido identificados em outros estudos. Enquanto que outros, tais como o tipo de armazenamento da cama, de chão, são novos e garantem novas pesquisas. Então, a partir desse estudo que foi realizado, novos testes deu abertura para a realização de novas pesquisas para se compreender as taxas de incidência. Legenda Adriana Zanotto